Olá, vamos direto acompanhar o lançamento da chamada pública para prevenção e combate ao vírus Zika. Acompanhe. Pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos nessa área. São 350 milhões também para o BNDES, 200 milhões para a FINEP e a FINEP para o apoio institucional, porque sem o apoio institucional, os pesquisadores, com o apoio institucional, os pesquisadores têm o apoio para desenvolvimento da pesquisa. Então, uma ação bastante articulada. Sobre a chamada conjunta Zika, a origem foi a medida provisória 716, de 11 de março de 2016, crédito extraordinário em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, no valor de 50 milhões no CT Saúde. 30 milhões foram destinados à FINEP, que já lançou o seu edital, e 20 milhões para o CNPq, 15 milhões para essa atual chamada e 5 milhões para encomendas. As encomendas serão destinadas aos projetos de pesquisa que já estão em andamento e estão tendo resultados bastante promissores. O orçamento total da chamada são 65 milhões, uma articulação bastante importante e precisa, eu gostaria de ressaltar e agradecer o DECIT, a CAPES e os servidores do CNPq, por terem colocado essa chamada tão rapidamente e articulado uma chamada bastante robusta. O orçamento total, portanto, é de 65 milhões, sendo 15 milhões oriundos do FNDCT, MCTI-C, 30 milhões da CAPES e 20 milhões do Ministério da Saúde. As faixas de financiamento são 15 milhões para projetos até 500 mil. Por volta serão selecionados, depois da chamada pública, em que os pesquisadores aplicarem 30 a 40 projetos. A segunda faixa, 20 milhões, de 500 mil a 1,5 milhão, serão selecionados aproximadamente 20 projetos. E 30 milhões na faixa de 1,5 a 2,5 milhões, serão selecionados por volta de 15 projetos. Próximo. Características da chamada, eu gostaria de ressaltar. Nós temos um comitê de relevância social e essa chamada foi trabalhada intensamente para que a gente pudesse acompanhar todos os resultados, objetivando os produtos dessa chamada. Nós teremos um comitê de relevância social após análise do mérito pelos pares e por uma comissão de cientistas renomados na área, com a participação paritária dos ministérios parceiros. A possibilidade de inclusão de outros parceiros no final da chamada, então parceiros internacionais e nacionais poderão aportar recursos aos projetos selecionados se assim for isso acontecer, se nós tivermos outros parceiros. Isso é uma possibilidade da chamada também. Nós teremos uma avaliação e uma continuidade no acompanhamento dos projetos desde o seu início. Nós teremos uma reunião marco zero, onde serão colocadas todas as regras e qual é a expectativa dessa chamada. Estabelecimento de metas a serem cumpridas em cada ano de execução, estando a liberação da segunda parcela, que nós esperamos que esse projeto se prolongue por dois anos ou um pouco mais, subsequente a condicionada avaliação do seu relatório no primeiro ano. E a articulação será feita com a chamada da FINEP. Então, os resultados da FINEP serão articulados com os resultados dessa chamada feita pelo CNPq, pela CAPES e pelo DECIT. As temáticas da chamada Zika, dessa atual chamada, serão, ponto 1, linha de desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas, ponto 2, desenvolvimento e avaliação de repelentes, desenvolvimento e avaliação de estratégias para o controle de vetores e seus vários estágios de desenvolvimento, desenvolvimento de imunobiológicos, desenvolvimento de tecnologias sociais e inovação em educação ambiental e sanitária, inovação em gestão de serviços de saúde, de saneamento e de políticas públicas, imunologia e virologia, epidemiologia e vigilância em saúde e fisiopatologia e clínica. Próximo, por favor. Também gostaria de anunciar que os 5 milhões provenientes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações serão destinados a 21 projetos que já estão em andamento, selecionados criteriosamente, com resultados já em andamento, divididos em vários estados, em várias redes já atuantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados que estão aqui, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, e serão 21 projetos que imediatamente serão aportados recursos para que seu andamento seja constante, que eles já estão usando recursos próprios e não específicos para o desenvolvimento das pesquisas com o Zika. Então, é uma ação articulada e bastante robusta para que a gente enfrente esse importante problema nacional. E eu gostaria de salientar que esse problema nacional só é possível ser resolvido porque nossos pesquisadores estão prontos. Estão prontos para resolver os problemas nacionais e é através da ciência e tecnologia que nós tentamos e queremos resolver os problemas nacionais. Próximo, por favor. Agradeço a atenção. Obrigado. Agradecemos a presença do professor José Raimundo, presidente da Agência Espacial Brasileira, do professor Mariano Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o senhor Ladislau Neto, representando a Embrapa, o senhor Alberto Peverati, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, a vice-presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, senhora Maria Turqui, e o presidente da Embrapi, o senhor Jorge Alberto Jorge Almeida Guimarães. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, ministro do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, acompanhado do excelentíssimo senhor Ricardo Barros, ministro de Estado da Saúde, do senhor Hernan Chaimovic, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da senhora Ivana Siqueira, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro Medonça Filho, do senhor Jailson Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do senhor Pedro Prata, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, substituto do Ministério da Saúde, e do senhor Arlindo Felipe, presidente e substituto da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Pessoal Superior, CAPES. Convidamos para fazer suas palavras iniciais o professor Hernan Sharmovich, presidente do CNPG. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Cumprimento especialmente os ministros Kassab e o ministro da Saúde e todos os companheiros da mesa. Os presentes, senhoras e senhoras, bom dia. Estamos um pouco atrasados, então não vou fazer a nominata formal, nem vou agradecer a presença de todos os componentes da mesa e dos amigos e colegas presentes na audiência. E eu vou tentar ser curto, em geral eu não consigo, mas dessa vez eu acho que vou conseguir. Não preciso descrever o problema Zika. A última novidade, hoje, análise da OMS, é que toda a América Latina, com exceção do Chile, e o Chile é uma exceção porque tem uma cordilheira no meio, o mosquito não voa tanto assim, toda a América Latina e o Caribe estão infectados por Zika. Mas, além disso, tem Zika na Oceania e tem um perigo gigante de que Zika comece a aparecer na Europa a partir do próximo verão que se aproxima. Estados Unidos já tem Zika em Porto Rico, de transmissão por mosquito, e tem transmissão não por mosquito, mas por pessoas que chegaram de países infectados. Então, não precisa descrever o Zika. O Zika é uma pandemia, uma pandemia perigosa, cujos resultados são totalmente desconhecidos. Microcefalia, que aparece como um drama, encobre efeitos neurológicos que nós não conhecemos, especialmente depois de uma infecção, anos depois que acontece. O Brasil foi o primeiro país a enfrentar, da forma que o Dr. Marcelo descreveu, a enfrentar na e a partir da comunidade científica, os aspectos básicos e aplicados, isto é, o pensamento e a ação imediata com relação à Zika, com relação à microcefalia. Eu acho que hoje é um momento, quizá, administrativo, mas politicamente muito denso, em que o país lança uma chamada de construção coletiva, tal que a ação não seja uma ação desse ministério ou do outro ministério, é uma ação coletiva da ciência, tecnologia, inovação e comunicação para enfrentar um problema pandêmico grave que afeta esse país. Como já foi dito, isso é possível no Brasil por pelo menos duas razões importantes. Primeiro, porque a comunidade científica já está construída. E a comunidade científica brasileira já construída é capaz de enfrentar problemas brasileiros quando chamada a se fazê-lo. Nós temos uma comunidade construída e esse digital vai desde uma ciência muito básica relativa ao problema até a aplicação, intervenção e comunicação social. Só a partir desses pilares o Brasil pode enfrentar um fenômeno tipo Zika. E por que a parte básica? A parte básica, alguém podia dizer nós temos um problema, temos que enfrentar as consequências práticas de imediato. Qual é o sentido de uma chamada que vai desde neurofisiologia até difusão e comunicação nas comunidades que assim o precisam? Eu acho que a comunidade científica brasileira tem uma oportunidade ímpar também não só de atacar o problema mas de construir novos paradigmas novas formas de pensar com relação à infecção viral. E vejam nós não podemos nunca esquecer que por modificações incrementais da vela que era a forma de iluminar no século XIX jamais teríamos chegado à lâmpada. E portanto novos avanços de ciência muito básica feitos no Brasil podem colocar esse país na fronteira não só de enfrentamento da desgraça mas na fronteira de produção de ideias. eu cumprimento todos os presentes agradeço o trabalho longo e dedicado que permitiu a elaboração dessa chamada e sem mais e com a esperança que o orçamentário vire financeiro nas épocas certas eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor Ricardo Barros ministro de Estado da Saúde. Saudar o presidente do CNPq o Sharmovich o ministro Kassab e todas as demais autoridades colaboradores que aqui estão o Ministério da Saúde contribui e colabora nesta chamada com o objetivo de encontrar mecanismos de controle e combate aos zika vírus mas como nossa prioridade absoluta é combater um mosquito nós esse mosquito começou aqui transmitindo dengue chikungunya zika vírus e podemos ter uma novidade ano que vem ou no próximo ano então é muito relevante que nós encontremos tecnologias e eu aproveitei a visita que fiz a Assembleia Mundial de Saúde para renovar o compromisso com os esforços que o Brasil assumiu quando se candidatou às Olimpíadas 2016 e explicar as ações todas que nós estamos fazendo com a contratação de 3.500 agentes externos para controle de focos do mosquito 2.500 funcionários para reforçar o sistema de saúde na região dos jogos da sede dos jogos e também de todas as medidas que foram tomadas para que nós pudéssemos durante as Olimpíadas que é um período de baixíssima incidência dar segurança àqueles que virão participar das Olimpíadas e lá pude encontrar diversos ministros de saúde de diversos países muitos que já conseguiram controlar o mosquito com tecnologias desenvolvidas conhecidas e que nós estamos avaliando e testando para poder utilizá-las aqui então declarei também no nosso discurso na Assembleia Mundial de Saúde que o Brasil se compromete a acompanhar as crianças cujas mães foram infectadas por Zika vírus e que as que evidentemente as que tiveram microceferia mas as que não tiveram que não apresentaram durante os anos seguintes para ver se haverá ou não manifestação tardia dessa infecção no desenvolvimento dessas crianças eu acho que isso é um desafio importante que nós brasileiros podemos contribuir porque temos massa crítica pessoas qualificadas pesquisadores cientistas e infelizmente uma população para uma amostra que nós podemos acompanhar para contribuir para a ciência com as informações sobre esse desenvolvimento então fica aqui o ministro Kassab e o ministro da educação aqui representado nossa satisfação em poder participar dessa chamada pública e a segurança que tenho de que muitos excelentes resultados teremos e muitos avanços conquistaremos com esse apoio que damos aos pesquisadores de todo o Brasil muito obrigado muito obrigado com a palavra o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab ministro do estado da ciência tecnologia inovações e comunicações bom dia a todas e a todos ao cumprimentar o Hernan charmovite eu queria cumprimentar todos os presentes uma saudação muito especial ao ministro Ricardo Barros este é um evento de parceria este é um evento de parceria do governo federal com a comunidade científica o governo federal representado pelos ministérios da educação ministério da saúde e o MCTIC ministério da ciência tecnologia inovação e comunicações a oportunidade que temos de mostrar a eficiência da nossa comunidade a oportunidade que temos de renovar os nossos esforços para dar continuidade a enorme mobilização de toda a nação brasileira acontecida alguns meses atrás para enfrentar esse terrível vírus o Zika e agora podendo avançar graças aos esforços de todos em especial dos três ministros ministérios que com essa com esse momento dá oportunidade que a comunidade científica possa avançar avançar no momento certo avançar para que possamos o mais rápido possível apresentar resultados que vão ter enorme significativo não apenas para o Brasil mas para todo o planeta então o nosso papel aqui o meu do Ricardo Barros o ministro da educação estava confirmado mas ontem à noite acabou surgindo imprevisto não pôde vir mas é num primeiro momento aplaudir e cumprimentá-los pelo trabalho realizado até agora motivo de reconhecimento de orgulho de toda a nação brasileira sabemos o que tem sido feito sabemos do que vocês já podem contar dos resultados dos trabalhos realizados e agora fruto da confiança do governo e da nação brasileira nas ações de vocês damos mais esse passo mais esse passo para que possamos definitivamente num prazo que seja o mais rápido possível debelar esse terrível vírus o nosso o Zika então parabéns Renan parabéns a todos envolvidos obrigado ministro Ricardo Barros acho que a sua presença a minha presença e nós dois aqui também representando o ministro da educação mostra do ponto de vista emblemático o apoio do governo as ações de vocês o reconhecimento pelo que foi feito no passado e no passado recente e a confiança nos resultados do futuro e a nossa presença significa a continuidade do apoio para que não apenas com essas assinaturas mas nos momentos que virão a gente possa continuar contribuindo e honrando os compromissos necessários para o bom trabalho de todos vocês parabéns a todos muito obrigado neste momento encerra-se a cerimônia de lançamento do edital agradecemos a presença de todos e desejamos um bom dia nós acompanhamos ao vivo o lançamento da chamada pública para prevenção e combate ao vírus Zika o edital vai dar apoio financeiro a estudos e pesquisas científicas para o diagnóstico do vírus Zika o controle do mosquito Aedes aegypti o desenvolvimento da vacina contra o vírus Zika e um entendimento sobre o comportamento da doença e suas correlações a iniciativa é uma ação conjunta entre o ministério da ciência a tecnologia a inovação e comunicações o ministério da saúde e o ministério da educação a chamada pública é uma resposta do governo federal ao problema que o país vem enfrentando com o surto de casos de microcefalia em bebês relacionados a infecção pelo vírus Zika o edital é fruto de uma negociação entre diversos parceiros que agora oferecem um total de 65 milhões de reais para as pesquisas sendo 15 milhões do CNPq 30 milhões da Capes e 20 milhões do ministério da saúde nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal Música 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 Música